A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, nessa tarde de quinta-feira, amado, nessa tarde eu ouvi um pastor falando sobre o que aconteceu e no mesmo instante, amado, que eu estava ouvindo ele, aquilo despertou, acordou em mim o que realmente aconteceu. Lá nos Estados Unidos, na Flórida, Orlando, naquela cidade ali dos Estados Unidos em que passou o furacão. Amados, todos nós pensávamos que ia ser devastador, tudo ficou em alerta, aquele país ficou em alerta, eles tomaram toda a providência para as pessoas saírem de lá, se refugiar em outro lugar. E nós ficamos pensando, meu Deus, muitos oraram, nós oramos pedindo a Deus e ficamos assustados, ficamos preocupados no que ia acontecer. Mas, amado, nós vimos um grande sinal de Deus, um grande sinal de Deus, que Deus falou que quando Jesus estava perto de mim, haveria grandes sinais. E esse furacão foi um grande sinal. Por que, missionária? Porque acalmou, Deus acalmou o furacão. O furacão foi perdendo as forças, perdendo as forças e, aleluia, não aconteceu nada daquilo que todo mundo estava esperando que acontecesse. Amados, eu quero dizer nessa tarde, isso que aconteceu é um dos sinais da volta do Senhor Jesus. É sinal, amado, que nós vamos estar bem próximo dos outros acontecimentos. Não só da natureza, mas também dos homens, de tudo que nós estamos vendo acontecer. Nós vamos passar, amados, momentos que precisamos acordar, despertar, para buscarmos o Senhor, para a gente não ficar apavorado. Não ficar temeroso, confiar no Senhor, que Ele está nos guardando. Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando. Então, fique em paz, porque assim como Deus acalmou aquele furacão, Ele está com as suas mãos estendidas sobre cada um de nós, nos protegendo, nos livrando e guardando também toda a nossa família. Amém, amados. Fique na paz, uma ótima tarde, uma ótima noite. Beijos da missionária Nilza.